Ainda é o amor ao começar de mim Ainda é a minha vida Já não se ia ser a hora da partida Sem saber mesmo o que vai tomar Presta atenção querida Embora eu saiba onde está Eu sou o hospital E cada esquina está em um fogo, fogo, fogo E por um tempo não será mais do que é Ouça-me bem amor E preste atenção O mundo é um ruminho Vai triturar Teu sonho do mesquinho Vai reduzir as questões de amor Deixe atenção querida E aí E aí O mundo é um ruminho O mundo é um ruminho Vai triturar Teu sonho do mesquinho Vai reduzir as ilusões a vós E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí